Novela O Sétimo Guardião Foto, divulgação, resumos dos capítulos 121 a 126 da novela O Sétimo Guardião, que serão exibidos de 01 a 6 de abril de 2019, na faixa das 21 horas e 30 minutos, na Globo. Segunda-feira, 01, capítulo 121 de O Sétimo Guardião Internautas vibram com cena de Flávia Alessandra e Milen Cortaza e O Sétimo Guardião Gabriel ouve o barulho da explosão provocada por Sampaio. Olavo comemora com Laura Feliciano lidera um grupo até a casa de Orico para cobrar explicações sobre a falta de água na cidade. Olavo instrui Eurico Gabriel convence Machado a investigar a falta de água. Gêndro questiona Marilda sobre o estoque de água que encontrou em seu quarto. Rivalda manipula Nicolau contra Afrodite Eurico manda João Inácio ir ao reservatório no Alto da Serra. Gêndro e Júnior estranham as atitudes de Eurico. Machado afirma que o reservatório foi sabotado e avisa a Gabriel. Valentina descobre que foi enganada por Olavo. Gabriel confronta Olavo. Terça-feira, 02, capítulo 122 de O Sétimo Guardião Olavo ameaça Gabriel. Valentina avisa a Murilo e Marcos Paulo que foi expulsa do sobrado. Marcos Paulo descobre que um novo químico irá trabalhar no laboratório em seu lugar. Murilo pede para Gabriel deixar que Valentina fique no casarão. Valentina se desespera ao descobrir que seus bens foram bloqueados. Os guardiães temem que a Irmandade termine. Feliciano oferece sua casa para Valentina. Gabriel e Murilo pensam em uma solução para as ameaças de Olavo. Matoso, Xantagueia, Marcos, Paulo e Valentina. Eurico revela ao povo a existência da fonte. Luz deduz que foi Sampaio quem valeu Gabriel ainda esta semana em O Sétimo Guardião, quarta-feira, 03. Capítulo 123 de O Sétimo Guardião Gabriel se desespera ao saber da revelação de Eurico. Judite tem uma visão e recebe ordens de Egídio para proteger a fonte. Mirtes incita o povo a invadir o casarão, e Padre Ramiro tenta impedir a Beata. Guilherme revela a Estefânia que Mirtes é o Tarja Preta. Gêndro se une a aranha, Feliciano e Machado na porta do casarão. Valentina condena a atitude de Eurico e afirma que ele será enganado por Olavo. Laura pede que Sampaio tire a vida de Gabriel. Luz e Sóstenes procuram pistas sobre a filha de Neuza e Murilo. Nicolau lidera um ataque contra Machado, Sampaio atira em Gabriel. Quinta-feira, 04, Capítulo 124 de O Sétimo Guardião A multidão invade o casarão. Mirtes encontra a fonte. Judite entra em pânico ao ouvir os alarmes na fonte. Aranha leva Gabriel para o hospital, Luz se preocupa com Gabriel. A fonte seca e todos se apavoram com o tremor que ouvem. Judite não deixa os guardiães pegarem o livro da Irmandade. Gabriel é operado. Stella e Estefânia tentam descobrir a senha do computador de Mirtes. Valentina se desespera ao saber que Gabriel está hospitalizado. Aranha avisa que Gabriel está em coma. Rita de Cássia encontra Machado sem vida na delegacia. Para encerrar a semana, sexta-feira, 05, Capítulo 125 de O Sétimo Guardião Os deduz que foi Sampaio quem valeu Gabriel Rita de Cássia culpa a Irmandade pela morte de Machado. Nilu e Padre Ramiro avisam aos outros guardiães da morte de Machado. Judite conta aos guardiães que o livro da Irmandade sumiu. Sampaio é nomeado delegado interino de Serro Azul. Mirtes descobre que sua família sabe sobre o Tarja Preta. Aranha pede que a Damastor o ajude a ter um filho com Stella. Rita de Cássia decide deixar a cidade. Valentina comenta com luz que Gabriel pode não se recuperar. Matoso entrega para Marcos Paulo a chave do local onde escondeu as fórmulas. Murilo confronta Valentina ao encontrá-la ao lado da cama de Gabriel. Sábado, 06, Capítulo 126 de O Sétimo Guardião Valentina discute com Murilo. Luz teme que o assassino de Gabriel volta a atacar e fala com Júnior que decide ir para o hospital com Geandro. Laura manda Sampaio terminar seu serviço contra Gabriel. Aranha decide se confessar com Padre Ramiro. Valentina reclama de Murilo para Feliciano. Judite e Murilo se preocupam com o futuro dos guardiães. Sampaio consegue se aproximar de Gabriel no hospital, mas é surpreendido com a chegada de Geandro e Júnior. Laura se irrita com Sampaio, Feliciano procura Murilo. Olavo conquista o povo de Serro Azul. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela O Sétimo Guardião. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Band. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho